Eu sou a mineira que o Pai é o ar e mudou Vós, pois, buscamos permanecer o meu amor Quando a estrela é difícil permanecer o meu amor Quando a estrela é difícil permanecer o meu amor Quando a estrela é difícil permanecer em mim Eu sou a mineira que o Pai é o ar e mudou Vós, pois, buscamos permanecer o meu amor Sem cansar ou desanimar Permanecer o meu amor Sem a paz assegurar Permanecer o meu amor Sem a paz Permanecer de mim Eu sou a mineira que o Pai é o ar e mudou Vós, pois, buscamos permanecer o meu amor Vós, pois, buscamos permanecer em mim Amor, eterno e todo Permanecer em o teu amor Para cada amor Eu sou a pequenininha, meu pai é maricultor Vossos nos anos permaneceram do meu amor Para as nossas vidas permaneceram do meu amor Para as nossas vidas permaneceram do meu amor Para as nossas vidas permaneceram em mim Eu sou a pequenininha, meu pai é maricultor Vossos nos anos permaneceram do meu amor 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 Amém Amém Amém